Olha para isso! Olha para isso! Vamos comer milho galinha! Vamos comer um milho aqui! Está faltando os Guiné! Os Guiné não apareceu não! Tem dois só aqui! Está chegando mais! Vindo lá do mato! Olha o prango aí! Aqui é assim! Qual é a diferença Da roça para a cidade! É isso aqui! Isso aqui que é o paraíso! Isso aqui é um paraíso! Se acordar de manhã É um lugar desse aqui! Muitas frutas! Para lá em fruta! Vou mostrar ali para vocês! O que aconteceu de uma ventania que teve aqui! Mais vento do que chuva! Vou mostrar aqui para vocês! Ver a produção de um pé só de mamão! Aqui acorda com um cantado passarinho! É coisa boa demais! A produção só de um pé de mamão! Aqui foi 68 mamão! Em um pé só! Por que? O que aconteceu? Olha lá! Quebrou lá em cima! Estou balançando para vocês verem! Aqui! De tudo um pouco! Bananal aqui! Então esse aqui! E sempre o meu companheiro aqui do dia a dia! Malandro! Olha lá! Olha lá!